E aí gente, beleza? Eu sou o Daniel Chermoja, aqui é o Curso de Guitarra Online. Vamos para mais um acorde para rechear o nosso dicionário de acorde, beleza? O acorde de hoje é o Lá com Sexta, é isso mesmo. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e se quiser conhecer mais sobre o Curso de Guitarra Online, o curso que dá suporte, eu fico o tempo inteiro no pé dos alunos e gera resultado. É isso, né? A ver se tá branco na hora de gravar aqui, mas enfim. O link tá aqui na descrição, curso-de-guitarra-online.net Então vamos lá. O acorde Lá com Sexta. Tem um desenho que é muito bacana que tu pode jogar para outros lugares do braço, obviamente. É esse desenho aqui, ó. Ele é simples por quê? Tu vai te pegar como se estivesse fazendo um Sol e isso vai servir para qualquer lugar do braço, né? Mas hoje, no caso, é o Lá com Sexta. Tu vai te pegar, faz igualzinho o Sol. E tu vai te fazer uma pestana aqui atrás, ó. Aqui na quarta casa. Então é uma pestana na quarta casa, aí faz igual ao Sol. No caso, não precisa pegar todas as cordas. Principalmente porque se tu for tocar, se tu for estocar, tipo, bossa nova, essas coisas, tu só vai ter que preencher essas duas notas aqui, ó. Então tu pode fazer uma meia pestana aqui, ó. Agora se quiser fazer uma variação de bordão, aí tem que fazer a pestana inteira. Agora se for tocar algo mais pop, por exemplo, aí vai manter mais aqui embaixo mesmo, né? Tá legal? Então esse é o Lá com Sexta. Espero que tenham gostado desse acorde que eu uso bastante para falar a verdade. E vale a pena de ter no teu repertório de acordes aí. É isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.